Neste momento, a cada três vítimas do coronavírus no mundo, uma está aqui no Brasil. Foram mais de 3 mil mortes confirmadas ontem. É uma letalidade incomparável. Todas as doenças cardiovasculares juntas, que eram as maiores causadoras de mortes no país, levam quatro dias para alcançar esse mesmo patamar. A média de mortes cresce 43%, com quase 299 mil vítimas. O total de mortes ontem no país, 3.158, é maior do que os nove países seguintes com mais óbitos em todo o mundo. A soma deles, segundo a Organização Mundial da Saúde, foi de 3.111. O Brasil já responde por mais de 30% das vítimas diárias de covid-19 no planeta. Os números crescem em 19 estados e no Distrito Federal. As exceções são Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, na região norte, e Ceará e Maranhão, no Nordeste. A média de casos cresce em ritmo mais lento. Já são mais de 12 milhões e 136 mil infectados. São Paulo é o estado com mais registros, acima de 2 milhões e 330 mil. Minas Gerais tem 1 milhão e 40 mil. Os estados do Paraná e do Rio Grande do Sul acabam de ultrapassar 800 mil casos. A Bahia tem 774 mil, praticamente o mesmo número de Santa Catarina. Goiás é o estado mais atingido no centro-oeste. E o Pará tem mais casos na região norte. Acaba de passar os 400 mil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 1 milhão e 200 mil pacientes em acompanhamento e 10 milhões e 600 mil recuperados. O país tem pouco menos de 12 milhões e 800 mil vacinados com a primeira dose e 4 milhões e 300 mil com a segunda, pouco mais de 6% da população.